Eu quero trazer notícia agora do setor policial, porque vai ser transferida para a penitenciária de Guariba a mulher de 30 anos, que teve um relacionamento com Carlos Miras. Quem é Carlos Miras, Valentim? Eu conto. Ele é vítima de um latrocínio. Ele foi morto, assassinado, em abril deste ano. Eu tenho, inclusive, a foto dessa mulher. Me dá a foto dela. Ela é a Suelen Preda, né? É, segundo a polícia, a Suelen foi quem arquitetou o crime após ficar com a vítima horas antes, horas antes dele ser assassinado. Olha, antes de chamar ao vivo o Rafael Ribeiro direto, lá da delegacia, eu tenho imagens do momento em que ela saía da delegacia, essa equipe flagrou, ela saindo, melhor dizendo, do IML, Instituto Médico Legal, em Franca, e ficou cara a cara com a assassina. A mulher teria planejado todo o assassinato deste químico e ouço o que ela falou no microfone aqui do Balanço. Só o Balanço tem, é exclusivo, manda para o ar. Suelen, você que planejou a morte do Carlos Miras? Tudo isso por conta de dinheiro? Você não quer se defender, falar nada? As pessoas que mataram ele você conhecia? Era um colega seu? E ela preferiu o silêncio. Volta mais uma vez, me dá a foto dela aqui, né, ou o momento dela saindo da delegacia. Antes, ela tinha passado a noite com o Carlos, né, os dois teriam passado a noite juntos e ela teria ficado sabendo que o Carlos tinha uma grana, tinha dinheiro. E aí, ela já deu toda a história, como eles falam no jargão popular, já deu a fita para outros bandidos e aí, infelizmente, terminou com o assassinato desse homem. Agora, a polícia, então, conseguiu ir montando esse quebra-cabeça, porque na época, nós mostramos aqui, óbvio, no Balanço Geral, nossa equipe chegou no local e foi encontrado o carro com as portas abertas, os faróis apagados. O Carlos Martins, inclusive, foi lá no momento que o corpo foi encontrado, o cinegrafista está comigo aqui, ele e o nosso Guilherme Gonçalves. E aí, no dia que tudo aconteceu, a polícia chegou e encontrou um homem assassinado, né, no carro e não tinha, até então, nenhuma pista. Mas, a partir daí, começou o trabalho de investigação que o Rafael Ribeiro vai contar agora com mais detalhes direto da Central de Polícia Judiciária. Ribeiro, a polícia agora, então, já sabe que foi a Suelen que planejou o assassinato do Carlos, depois dos dois terem mantido uma relação ali, até amorosa, né, ficaram o tempo aí convivendo como um casal, é isso? Exatamente, Valentim. A Suelen era uma espécie de namorada mesmo do Carlos, viu? Ele que já havia se separado já há muitos anos, então acabou adquirindo essa afeição ali pela Suelen. Os dois, eles mantinham um relacionamento. Inclusive, o Carlos ajudava muito a Suelen, por isso, ela acabava sabendo de alguns detalhes mais particulares da vida dele. Inclusive, o detalhe de que, naquele dia, ele teria feito um saque no valor de 8 mil reais, e é claro que esse valor saltou aos olhos aí da Suelen, que acabou planejando. Ela que foi a mentora deste crime. Na verdade, a princípio, ela relata para a polícia que ela queria apenas roubar o dinheiro, o dinheiro do Carlos Mira, né? Por isso, ela planejou aí, fez toda essa encenação. Mas o crime não saiu como ela imaginava. No momento ali em que os comparsas, inclusive um namorado da Suelen, né, que ela mantinha um outro relacionamento, se aproximou ali para fazer esse roubo, o Carlos acabou reagindo a toda essa situação, foi esfaqueado e, infelizmente, não resistiu, viu, Valentim? Só que esse quebra-cabeça ainda falta uma peça dele, viu? É um jovem de 19 anos que permanece foragido. Inclusive, a Suelen, ela também estava foragida já há quase 30 dias, desde que a justiça decretou ali a prisão preventiva, expediu o mandado de prisão preventiva contra a Suelen. E aí, os policiais, é claro, com o trabalho de investigação, também com informantes, acabou chegando até o paradeiro da Suelen. Ela estava, Valentim, na casa de um familiar ali na Avenida Santa Cruz, na região leste de Franca. As investigações da DIG, como eu disse, concluíram, né, que ela armou esta emboscada contra o Carlos Mira, que tinha 45 anos. No dia do assassinato, como eu acabei de dizer, ele havia sacado esse valor de 8 mil reais e a Suelen sabia de tudo. Após eles saírem de um motel ali na rodovia que dá acesso à cidade de Claraval, a Tancredo Neves, ela, o que ela disse, Valentim, como ela já tinha combinado todo esse esquema criminoso com o namorado e outros dois comparsas, ela pediu para que o Carlos encostasse o veículo ali na Avenida Presidente Vargas, próximo a um pasto ali, ao lado do Hospital do Coração, porque seria nesse momento em que os comparsas, os outros criminosos, abordariam o Carlos. Ela pediu para ele encostar o carro, porque queria passar alguns momentos a mais com ele e, nesse momento, ele foi abordado ali, mas reagiu a essa tentativa de assalto. Os criminosos acabaram esfaqueando o Carlos. Ele ainda conseguiu ligar o carro, tentou sair com o veículo, inclusive imagens de câmeras de segurança não registraram com nitidez, mas mostra o momento em que o carro acaba entrando nesse pasto, nesse terreno e para ao bater de uma árvore. Nesta imagem não é possível, Valentim, ver ali quem desceu do veículo, quem estava dentro do veículo, mas depois, é claro, com o trabalho de investigação, a polícia já desconfiou num primeiro momento que não se tratava de um crime simples, comum, até porque o Carlos Mira, ele era uma pessoa de bem, ele tinha emprego fixo, não tinha passagens pela polícia e nem envolvimento com o crime. Então, os investigadores, é claro, com os meios que eles tinham disponíveis ali, começaram a ir atrás de informações e chegaram até a Suellen, que foi a mentora de todo esse crime. No final de julho, Valentim, um casal que teria também participado desse latrocínio foi preso pela polícia civil, pelos investigadores aqui da DIG. Era a Vanessa Fernandes da Silva, de 30 anos, e o namorado dela, o Adren Henrique Cruz da Silva, de 20 anos. Eles foram apontados como os executores do crime, além do Matheus Rodrigues, de 19 anos, que é este jovem que continua foragido. O casal, é claro, negou ter participado desse latrocínio, porém, está preso, aguardando por uma decisão da justiça. A Suellen, nesse momento, ainda está na cadeia pública do Jardim Guanabara, mas, já no período da tarde, deve ser encaminhada para o presídio feminino de Guariba. Ela foi indiciada, Valentim, como coautora do latrocínio e deve ficar presa até o julgamento. Olha, quem tiver qualquer informação, nós temos ainda uma pessoa foragida, segundo o Rafael Ribeiro, que é esse homem, esse jovem de apenas 19 anos. Qualquer informação é muito bem-vinda e pode ser passada direto, 190-181 ou 197.